o pessoal esse aqui é o famoso besouro do amendoim ele produz aí algumas larvas como a gente pode observar no cantinho ali ó e essas larvas aí servem de alimento aí para os betas um alimento vivo aí né cheio de proteína aí para os betas adultos só que eu agradeço meu amigo Edvan foi que me arrumou aqui esses besouros e aí foi ali no mercado consegui comprar esses amendoins aqui com casca o pessoal reproduz muito rápido muito rápido mesmo tanto besouro como lava é muito e aí também peguei esse esquema aqui porque até então fazer a coleta né do das larvas era maior dificuldade né porque as larvas ficam lá embaixo pode colocar a casca de banana ou um tecido como esse aqui ó ou qualquer tecido eu tô usando esse tipo compressa né que ele tem duas aí as larvas elas elas engancham aqui ó e fica mais fácil aí fazer o recolhimento aí olha a quantidade de lava aí pessoal tudo lava aí do besouro do amendoim o besouro também se multiplicaram muito ao longo dos tempos aí porquê da casca da banana porque ela tem líquido né e o besouro como qualquer outro ser vivo ele precisa de água né também e aí a casca da banana ela tem esse líquido né tem essa umidade tanto a lava quanto os besouros aí comem e tomou esse líquido né e aí fica mais fácil a coleta porque elas vem para cima da casca da banana e os besouros também ó e aí tem sempre alimento vivo aí para os betas alguns deles aqui já estão se formando em besouro já adulto também pessoal aí que vai iniciar uma cultura do besouro do amendoim aí essa aqui é a dica certo colocar a casca de banana de três em três dias troca essa casca por uma casca nova e aqui é a fonte de água né para eles né vamos dizer assim eu tô sempre tendo alimento vivo vamos ver os betas aí beleza valeu galera show e aí e aí e aí e aí e aí